Porque este pássaro é o terror da agricultura, o estorninho esturnos vulgares é um pássaro de origem europeia e asiática, considerado como uma verdadeira praga em vários países, e possua a revoada realmente numerosa, que pode chegar até 750 mil indivíduos, e possui os conhecidos danos a agrícolas, a lavouras e pomares. Para a preocupação dos especialistas, essa espécie de pássaro já chegou ao sul do Brasil. A espécie é encontrada na Europa, Ásia e Norte da África. Nos Estados Unidos, um dos lugares onde o estorninho é visto como uma praga, já existem cerca de 200 milhões de indivíduos, e os agricultores locais até hoje lutam para se livrar dessa verdadeira dor de cabeça. No Rio Grande do Sul, a espécie já está presente em pelo menos quatro cidades. Os pequenos bandos podem ser encontrados tanto em áreas rurais quanto urbanas. Além de agressivo, o estorninho é difícil de combater. Os especialistas temem que, com o passar do tempo, essa tarefa fica cada vez mais difícil. O primeiro registro da presença do estorninho no Brasil foi em 2014, e desde então ainda não houve uma medida para impedir sua disseminação. Apoio 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 Vamos lá.